Salve galera, nós somos o casal Deixando Pegadas, Susana e Batata, e se você é como a gente que gosta de cachoeira, a gente tá aqui em Faxinal hoje pra levar vocês pra conhecer uma maravilha. Isso aí. Mais uma aventura, né? A gente vai levar vocês pra conhecer a cachoeira do Chicão 1. E Chicão 2 também, são duas cachoeiras, hein? E fica pra cá. Chicão 1 e Chicão 2. Pra lá fica a Cachoeira da Fonte, muito famosa também aqui em Faxinal. A gente vai tentar levar vocês pra conhecer também. Bora lá. Fique com a gente até o final. Então galera, já chegamos aqui. O barulho tá bem forte da cachoeira. E a gente já conhece, viu? Estivemos aqui em 2019. 2019, a gente passou um réveillon de 2019 pra 2020 aqui. Nessa lindeza. E vamos mostrar pra vocês agora em 2023. Vamos ver se tá diferente. Já tem uma galera ali, ó. Tem uma galera boa aí já, ó. Uma ponte. É bem pertinho da cidade. Dá uns 4,5 km, 5 km. Passinho de achar, hein, galera. Passinho. Vamos lá? Bora lá. Tchau. 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 Bom pessoal, essa é a Cachoeira Chicão 1, espero que vocês tenham gostado dessa maravilha aqui! Então pessoal, gostou do nosso vídeo de hoje aqui na Cachoeira do Chicão 1? Se gostou galera, como é que faz? Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário, é muito importante para a gente. Isso aí! Vamos lá, até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho